Pessoal, bom dia! Nós vamos continuar falando hoje de eletrodinâmica e eu vou lá para a outra tela, tá? Qualquer dúvida pode escrever no chat ou pedir aí para... ou utilizar o seu microfone que eu vou estar ouvindo e gostar da exposição de vocês. Tá? Então, meninos, olha só. Gente, você vai adorando. Eu estou tão gordo assim não. A câmera, eu acho. Olha só. Dentro de eletrodinâmica, na aula retrasada começamos com a corrente elétrica, falamos dos defeitos dessa corrente. Quem fala comigo? Estão ouvindo? Está baixo ou está normal? Não, professor. É que tem gente com áudio ligado. Ah, entendi. Então, olha só. Galera, olha só. Nós começamos com a corrente elétrica, falamos que corrente é um movimento ordenado e organizado de portadores de carga. Esses portadores de carga podem ser elétrons livres ou íons, né? E aí falamos dos cinco efeitos da corrente elétrica, que são térmico, luminoso, magnético, químico e fisiológico. Falamos dos dois tipos de corrente elétrica. Corrente alternada e corrente contínua. Falamos também que a corrente elétrica, para existir, precisa de duas coisas. Uma é a diferença de potencial elétrico, né? O Fase 220 e o Neutro 0V. Precisa dessa diferença de potencial, senão não tem energia. A outra é um caminho fechado, né? Que é um condutor aí para essa corrente fluir. E aí, nós vimos que a corrente elétrica, ó, ela é calculada por ΔQ sobre ΔT. E eu elenquei quatro tipos de problemas que, normalmente, a gente tem. Aquele problema da ida, né? Quando eu te dou o número de portadores, você acha a carga e acha a corrente. A volta, que é quando eu te dou a corrente, você acha a carga, fazendo ΔQ sobre ΔT. E usando o Kinect, você acha o número de portadores. Depois, o outro tipo de problema é relacionado a gráfico, quando a corrente é variável. E aí, quando você tem um gráfico da corrente pelo tempo, a área vai ser numericamente igual a carga. O outro tipo de problema que, normalmente, é cobrado, é que é a relação às unidades, né? Porque a unidade de carga pode ser dada em Coulomb ou Ampere-hora. Então, foi isso que nós falamos na aula passada. E aí, eu passei uma listinha para vocês, que é a lista 6. Chegou até vocês essa lista? Sim. Chegou? Então, essa lista, eu peço até desculpa para vocês, ela está até chegando antes, tá? Ela chegou mais na hora que, várias coisas aí para a gente resolver. Acabou que chegou só hoje. Mas, pode ficar tranquilo que, se tiver dúvidas, eu estou à disposição de vocês aí. Eu vou compartilhar a tela aqui. Ah, professor, eu estou com dúvidas. Você atende no Instagram? Atendo. Vários de vocês têm feito perguntas aí. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde todas, tá? Olha só. Vocês estão vendo a minha tela? Do Word? Sim. Sim, né? Então, olha só. Essa... Essa aí, pronto. Essas questões, por exemplo, A1, é uma questão muito tranquila, né? Falando de corrente alternada, corrente contínua. A questão 2, é falando daquele tal de miliampere hora, que você vai ter que transformar para amper hora, né? Então, questão 3, conceitual, o que é o amper, que é coulombs por segundo, e por aí vai. Então, se houver dúvidas aí, a questão, por exemplo, você achar a carga e o número de portadores, né? Então, é a volta. Ele te deu a corrente, olha só. E aí, você vai achar a carga e depois o número de portadores. Então, são questões simples, né? Tem uma ou outra aí que vai dar um pouquinho mais de dificuldade. E aí, aqui no final, olha só. Eu coloquei, eu separei para vocês, ó. Então, a partir da 15, são exercícios do Enem. Então, a questão 15, a 16, a 17, a 18, a 19, são do Enem. Aí, aqui tem uma da Unicamp, que ela é um pouquinho mais complicada. Mas, ó, é gráfico, você vai achar a carga. Não tem outro mistério, tá? Só que você tem que tomar cuidado, que a corrente está em miliampere e o tempo está em horas. Então, você tem que passar isso aqui para segundos, tá? Ah, tem alguém que está escrevendo. É brinco mesmo. Ai, ai. Olha só. E aí, tem esse difícil aqui para vocês tentarem também. Se tiver dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Então, hoje eu vou começar um assunto novo, que é potência elétrica. Vou interromper o compartilhamento. Vou voltar lá para o quadro. Volta lá para a tela do quadro, por gentileza. E aqui vocês vão ver que eu vou falar hoje de potência elétrica, tá? Então, a aula de hoje é sobre potência. Tá. Professor, o quadro está embaçado. De novo? Olha que dia. Não, não pode. Não pode ser, não. Eu acho que é só a internet, que na minha aqui está de boa. Deve ser, então. Eu perguntei no chat, aí a menina também falou que a dela também estava. Eu achei que fosse... Como é que é? Não entendi. Eu perguntei no chat, aí a menina falou que o dela também estava embaçado. Eu achei que fosse o foco aí. Ué, mas não deu tão normal. Vamos fazer aqui um... Fala aí para mim. Não, deve ser minha internet. Deve ser minha internet. Então tá. Mas vou tentando fazer bem devagarzinho. Qualquer dúvida você pode falar, viu? Deixa eu volto aqui e corrijo. Tá bom? Então olha só, vamos lá. Quando eu falo de potência elétrica... Gente, potência lá na mecânica... Tá vendo, né? Mais uma vez... Eu estou voltando lá na mecânica porque é a base aqui, gente. Tudo que você pensar de eletricidade tem uma basezinha lá na mecânica. Lá na mecânica nós definimos potência como a capacidade de realizar trabalho. Então vai ser trabalho em um certo intervalo de tempo, não é verdade? É, professor! Essa potência aqui, ó, normalmente é dada em watts. O trabalho é dado em joules e o tempo em segundos. Então, um watt é um joule a cada segundo. Isso é a unidade de potência. Mas a gente sabe que existe um teorema, que é o teorema da energia cinética, que fala que o trabalho é igual à variação da energia, né? Portanto, a gente chega aqui para a potência elétrica. Qual que vai ser essa fórmula, professor? A potência é a variação da energia em um certo intervalo de tempo. Isso aqui não foge lá da mecânica, né? Porque a gente já tinha visto. Vou até colocar assim, ó. Da mecânica. Da mecânica nós vemos esse conceito. E a potência elétrica é isso. Professor, mas como é que vai ser cobrado isso? Normalmente, a cobrança é em relação a um negócio que chama-se consumo de energia elétrica. Então, ó, o consumo de energia elétrica vai ser, por exemplo, assim, ó. A lista 7. Nós vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês. Qual que é o consumo de energia, a energia consumida por uma família em um mês? É isso, tá? O consumo de energia elétrica vai ser o seguinte, queridos e queridas. Vocês vão... Quem estava dividindo aqui, ó, vai passar multiplicando, não é? Então, ó, o consumo é a potência vezes o tempo. Então, olha que musiquinha mais ridícula que eu vou passar para vocês. O consumo pode crer P vezes delta T. Que horrível, né? Vai de novo. Canta você. O consumo pode crer P vezes delta T. É isso, gente. O consumo é a potência vezes o tempo. Aí, a gente tem que ter bastante atenção às unidades, né? Porque as unidades aqui, ó, no Sistema Internacional, ó, no SI. O que quer dizer SI? Sistema Internacional de Unidades. Energia é dada em joules. Potência é dada em watts. E o tempo em segundos. Assim como aqui, ó, quando a gente tinha carga I vezes delta T. Não sei se você se recorda. Na aula passada eu fiz esse paralelo para vocês. Vou apagar aqui. Aqui eu estou mostrando as grandezas que nós vamos estudar dentro da eletrodinâmica, né? Começamos com corrente. Hoje vai ser potência. Semana que vem já começamos com resistência, tá? Peraí, deixa eu tirar a print. Oi? Ah, tá bom, gato. Deixa eu tirar a print. Vou colocar, lindão. Resistência. Eu tirei, eu mando lá no grupo. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Israel, você está muito imponente. Muitos gatos hoje, tá bom? Lindão. Olha só. Gente, a corrente é delta Q e só delta T, né? É, que você está. Quem está dividindo vai passar multiplicando. Então, delta Q é I vezes delta T. Na semana passada, eu falei para vocês, gente, no sistema internacional de unidades, a unidade da carga é Coulomb, a unidade de corrente é ampere, unidade de tempo é segundo. Nós vimos isso. Mas, você deixa o seu carregador na tomada por 10 segundos ou por 3 horas? 3 horas, né, professor? Então, imagina 3 horas em segundo. Vai dar um número muito grande. Por isso que a gente usa também com as unidades usuais. Fácil que não sai, né? Usual. E o usual vai ser o tal do ampere-hora. Em que a corrente permanece em ampere, mas o tempo vai ser hora. Ah! E um ampere-hora equivale a 3.600 Coulomb. Então, da mesma forma, um joule, gente, é muito pequeno isso aqui. É uma coisa muito simples. Imagina a sua conta de energia, dizendo assim, 3.422.523 joules. Seu pai olhava assim, pegava o papel e falava assim, ó. Hum, Maria do céu, vamos parar de usar o fogão. Olha o que tem tanto de energia. O fogão é só elétrico, né? Só a chama. Nem a gás. Mas, enfim. Joule, tudo aquilo que é uma grandeza muito grande, gente, que não é palpável, a gente não usa. Vou dar um exemplo, novamente, da velocidade. Distância e tudo mais. Imagina vocês, se nós fomos daqui para Belém do Pará. São 2.000 quilômetros. Já é uma coisa muito grande. Passa isso para a Mestre, dá 2 milhões de metros. Não é algo palpável. E o tempo é pior ainda. Suponhamos que a gente vai em 24 horas. Se eu falar, Israel, daqui 24 horas, o que você vai estar fazendo? Vai, vou estar assistindo aula, professor. E se eu te falar assim, daqui 86.400 segundos? Acho que eu vou estar vivo. Só que 86.400 segundos é a mesma coisa que 24 horas. Só que o que é mais palpável? É um número que é menor. Por isso que a gente usa horas. Beleza? Então, da mesma forma. Por que que na conta de energia não vem joule? Porque é muito grande, né? 3 bilhões e algumas coisas é muito grande. Então, a gente usa o usual. O que é o usual? O que é o riqueiro? Que é o quilowatt-hora. Aí, olha só. Essa potência aqui é em watt. Eu vou transformar ela para quilowatt. O tempo, que é em segundos, eu vou colocar em horas. Ah, não entendi nada. Eu vou explicar agora. Você pode apagar essa parte de cá? Peraí, peraí. Tá. Aí, agora pode. Pode, né? Então, olha só. Vou apagar aqui para vocês verem. Então, muita atenção nessa parte da conversão das unidades. Que isso aí é o que derruba muita gente. Os problemas, normalmente, não tem muito assim, um grau de complexidade muito grande. São poucos que vão ser difíceis. É, o que pega mesmo é a conversão das unidades. Então, olha só. Vou colocar aqui para você. Atenção. A conversão das unidades. Olha só. A unidade de potência de watt para quilowatt. Pensa só comigo. Se eu fui lá no supermercado, comprei 3 mil gramas de carne. Ai, que delícia. Que bom, né? De grama para quilograma, não é dividir por mil? É. Então, de watt para quilowatt, mesma coisa. Santa periquita, Batman. É, 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 é analogia, bebê. Para passar de segundos para horas, como é que eu passo? Olha, uma hora tem 3.600 segundos, não é? Então, basta também dividir por 3.600. E aí, ó, você vai ter em horas. E as unidades de quilowatt-hora e joules? Simples. 1 quilowatt-hora equivale a 3,6 vezes 10⁶ joules. Ou seja, 3.600.000. Ah, que tantão, professor. E eu tenho que decorar isso? Só se você for bobinho. Porque na física, as unidades falam com a gente. Não é igual aqui, não tem aquela discreta lá que ninguém entende, não. Na física, as coisas falam com a gente. Saca só. Ó, quilowatt. Quilowatt-hora. Fala para mim. Quilo é um prefixo que quer dizer mil, não é? Fala, é, é. Estou escutando aqui. Watt. Aí, Rael, lindo. Watt quer dizer o quê, bonitão? Joules por segundo, não é? É. Exatamente. E uma hora? Tem 3.600 segundos. Olha o tirinho, olha o tirinho. Uh, uh, uh. Então, esse aqui vai dar o quê? Kilowatt-hora vai ser a mesma coisa que 360 vezes 10³ joules. Ou 3,6 vezes 10⁶ joules. Está vendo? Você não precisa, tipo assim, ficar tão vitolado. Ah, eu tenho que saber isso, senão eu estou lascado, né? Claro que quem já sabe, sai da frente. Mas, se não, com a própria unidade, você consegue chegar nessa relação de conversão. E aí, para exemplificar isso aí para vocês, posso apagar aqui na direita? A vontade. Então, para exemplificar isso para nós, eu tenho aqui, ó, um exemplo maravilhoso para vocês. Um exemplo que vai impactar vocês, que é o banho do Israel. Ah, Israel, você é o banho. Oxe, eu já tomei banho hoje. É, a gente sabe, a gente sabe, cheiroso. Ó, exemplo. O banho do Israel. Galera, olha só. O Israel, eu encontrei com o pai dele esses dias na rua, né? Falei assim, ô, seu Jacó, o senhor está bom? Ele falou assim, então é bom demais. Aí, olha só, eu perguntei, e a vida, como é que está? Bão demais. Eu comprei um chuveiro novo lá para casa, aqueles Lorenzetti, bão demais. Que a potência dele é 5 mil watts. Eu falei, ô, lasqueira, hein? Esse aí é bom mesmo. E, eu falei, mas e aí, agora a quarentena está sussa, né? Está suave na nave. É, só tem um problema. O Israel, não sabe como é que é, né? É menino da puberdade, né? Está descobrindo o corpo, né? Descobrindo as coisas. Está com um tempo aí de banho de mais ou menos 15 minutos. Ó, cedo, à tarde, à noite. E aí, eu vi o Israel. É 20. Como é que faz, né? E aí, quanto será que está custando esse banho? Aí, eu falei, seu Jacó, é tranquilo. Olha só. Hoje, a 1 quilowatt-hora na Enel está custando aproximadamente 90 centavos. 1 quilowatt-hora custa isso. Então, olha só. Quanto custa... Isso só a parte de energia, né? Sem contar a água, seda, ceramidas, sem contar a dove e por aí vai. Quanto custa o banho? Ó, lembra que eu te falei? O consumo pode crer P vezes ΔT. Então, olha só. Vai ser P vezes ΔT. Se eu fizesse isso em joules, olha que número astronômico. Então, primeiro, eu vou colocar aqui, ó, em joules. Em joules. Então, ΔE vai ser justamente quem? É o que eu quero saber. É a energia consumida. Né? A potência. 5 mil watts. Ó. 5 mil. Vezes. 15 minutos. Opa, professor. Mas olha só. Isso aqui tem que estar em segundos. E como é que passa de minutos para segunda? Segundo quer dizer segundos para horas, né? 60. Multiplica por 60. Calma. Não vai pensar em coisa errada. Tá? Então, isso aqui, ó, vai ser 5 mil que multiplica 900. Ou seja, essa energia consumida de um banho vai dar 4.500.000 Joules. Então, imagina um banho, é isso. Agora, imagina o mês todo. Vai dar bilhões, né? Por isso que eu falei que o joule não é usual. Ah, professor, e se eu quiser achar quanto custa? Aí, eu teria que passar de joules para quilowatt-hora, ó. Ia ter que dividir por 3,6 vezes 10⁶, né? Igual a gente fez aqui. Achar em quilowatt-hora. Depois que eu achar em quilowatt-hora, multiplica pelo valor dele, que é 0,9. Mas eu não vou fazer isso, porque dá muito trabalho, né? Então, o que eu vou fazer agora, então? Eu vou fazer essa mesma conta, ao invés de fazer em joules, que é, ó, ó, uma bosta. Eu vou fazer em quilowatt-hora. Posso apagar aí na esquerda? Espera aí. Agora pode. Então, olha só. Em quilowatt-hora, eu vou fazer essas unidades agora se adaptarem, né? Vamos melhorar isso aí. Olha só para vocês verem. Em quilowatt-hora, vai ficar a 100. O consumo pode crer, P vezes delta T. Ai, que lindo. Então, agora eu quero achar em quilowatt-hora, não é? É, a potência. 5.000... O que é isso? Não, é porque está em watts, eu tenho que passar para quilowatt. Como é que eu ensinei que estava aqui, que eu apaguei? Transforma de watts para quilowatt, divide por mil. É... O tempo, 15 minutos. Ó. Vai, porque de novo é, porque está em minúteo, eu tenho que passar para segundos. Como é que passa de minutos para minutos, não, para a segunda hora, de minutos para a hora? Divide por 60, né? Lembra daquele esqueminha? Olha só. Uma hora tem 60 minutos, né? Ó, então, para a direita você vai multiplicar por 60. Ó. 60 ainda, né, Israel? Israel, e agora? 60 voltando lá. Beleza. Deixa eu ver. Então, e agora? Como é que eu vou fazer isso aqui? Essa conta. Olha que simples, Israel. Olha o tirinho, olha o tirinho. Pum, pum. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. Olha o tirinho, olha o tirinho. Pum, pum. Cortei esse plano de zero. Então, a energia consumida em quilowatt-hora vai ser 5 sobre 1 vezes 1 quarto, que é a mesma coisa que 5 quartos. Hum, Israel, 5 quartos. Isso vai dar 1,25 quilowatt-hora, né? Gente, 1,25 quilowatt-hora. Qual que é maior? 1,25 quilowatt-hora ou 4 milhões e 500 mil joures? O que vocês me dizem? Qual é maior? Um de cada vez, tá? Muita gente falando, tá difícil de ir acompanhando. Não é toda a mesma coisa, só que unidades de medidas diferentes? Claro! Obrigado pela ajuda. Ó, é a mesma coisa, só que unidades diferentes. É tipo 1 tonelada e 1.000 quilos. Mesma bosta. Só que um tá em toneladas e outro tá em termodramas. Muito bem observado. Acabou o exercício? Não. Quero saber o quanto custa esse banho. Então, agora, ó. É só pegar esse aqui e multiplicar por 0,9. Então, o custo do banho, de cada banho, vai ser aproximadamente... Quanto? Vamos fazer aqui na Calculations, que eu tô com preguicite. Olha só. 1,25 vezes 0,9. Ó, 1,12. Vai ser aproximadamente 1,12. Cada banho do Israel custa 1,12. Até aqui, quero saber de vocês, tem alguma dúvida? Não. Tranquilovski? Sussa? Yes. Então, beleza. Então, olha só. Já que tá tranquilo essa parte, nós vamos pensar na seguinte coisa. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Quem quiser tirar um print aí, pode, porque vai mudar rapidamente. A lista 7... Tirou? A lista 7, Israelzinho, vai ser bonitão. Vamos lá. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui com vocês. A lista 7 é essa daqui, ó. Que vai justamente falar isso. Olha só. Um vagão de uma composição do metrô possui 12 lâmpadas idênticas de 25 watts cada uma. Essas lâmpadas ficam acesas durante 15 horas. Tá dando tempo. Admita que a tarifa da concessionária é 80 centavos do quilowatt-hora. Calcule em reais o consumo de energia, tá vendo? Ó, olha essa aqui. Essa 2 da UERG. Recente também. Boa, hein? Vou aumentar o zoom aqui, porque às vezes tá pequeno pra vocês. Nossa, eu fiz essa aí, cara. Pois é, seu lindo. Ó. Visando economizar energia elétrica, né? O estudante resolveu colocar todas as lâmpadas de gás conhecidas como econômicas por lâmpadas de LED. Ó a característica de cada uma. Então, você tinha 4 vezes 40, vezes 5, né? 2 vezes 20, vezes 4. Você vai achar o consumo inicial e vai substituir todas essas lâmpadas por lâmpadas de 10 watts. E aí, depois, você vai ter o consumo atual. Então, a economia que ele quer, então, vai ser uma menos a outra. Tem alguém falando comigo no chat? Peraí, deixa eu ver. Não abriu o bate-papo. Abriu. Ah, é dos prints. Então, tá vendo? São exercícios simples, gente. Ó, da PUC. Tem esses aqui também. São vários aí que tem. Tá? Aí, a lista 8. A lista 8. Essa é só ENEM. Aqui vai ter um ou outro exercício ENEM. Eu foquei mais nessa matéria, nessa aula que eu dei até agora. Tá? Vocês estão vendo aí. Agora, a próxima lista, que é a lista 8. Ó, que eu vou colocar lá na tela agora. Essa é só ENEM. É tratando do tema potência elétrica. Tá bom? Aí, pra isso, agora a gente precisa desenvolver mais... Vou passar aqui pra vocês agora. Então, do que eu coloquei até esse momento, tem alguma dúvida? Eu posso prosseguir. Eu posso seguir. Pode, né? Então, beleza. Vou então ver aqui. Me acha lá na outra tela. Olha só. Gente. Deixa eu... Vou apagar aqui, então. Tá? Olha só. Então, eu vou escrever assim, ó. A potência elétrica... Também pode ser. Vocês lembram que eu falei pra vocês no início da aula que potência é a capacidade de realizar trabalho? Aí, eu quero comentar uma coisa com vocês. Se eu tenho um secador de 3.000 watts... Ou melhor. Vou pegar um aí, ó. Vou pegar como exemplo a Sandra. Sandra, você tem um secador... Você tinha um secador muito bom de 3.000 watts. Só que você foi pra casa da sua amiga e esqueceu e sua mãe falou assim, ó. Vou comprar esse aqui do Camelódromo e você fica feliz com essa. Quem mandou você ser trouxa, né? Tá bom, mano. Fazer o quê, né? 1.500 watts é o seu secador. Só que tem aquela sua amiga, né? Rica, que usa aquele secador que faz até pão de queijo da Polishop. De 3.500 hair stays nice watts. Os dois fazem o mesmo serviço, né? A diferença é que cabelo. A diferença é que esse aqui, o da sua amiga, parece que ele seca, hidrata e faz tantas coisas, né? E injeta íons. Mas ele faz de uma forma mais rápida. Por que isso acontece? Que a potência é maior. Potência é a capacidade de realizar trabalho. Ou seja, se o trabalho for o mesmo, ó, quanto maior a potência, menor o tempo. Então, Israel, se hoje, sua Guel, a partir de hoje eu falo assim, nossa, amor, mas como você tá potente, suspeite, meu amigo. Por quê? Significa que o trabalho tá sendo muito rápido, tá? É, significa que você tá sendo muito rápido. Estimaria, credo. Toma cuidado. Beleza? Então, olha só, colocado isso, eu quero agora continuar evoluir com vocês uma coisa. Você lembra que nós falamos em sala que o trabalho pra movimentar uma carga elétrica não é Q vezes U? É a carga vezes a diferença de potencial? Ah, professor, lembra? Não. Eu falei assim pra você, ó, trabalho é Q que multiplica. Foi uma das últimas aulas que nós tivemos presenciais. VA menos VB. Ah, acho que lembro, né? Então, olha só, esse VA menos VB é chamado de diferença de potencial elétrico, ou DDP. Então, isso aqui vai ficar. Trabalho é Q vezes U. Santa periquita, vátima, lembra? E aí, sobre ΔT. Só que a relação de carga sobre o tempo é quem, meus queridos? É a corrente elétrica. Portanto, eu sei que a potência elétrica vai ser dada por uma forma que é muito simples. É o piu, 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 piu. É, a potência é I vezes U. É a corrente vezes a DDP. Ah, então vamos escrever o que é cada um aqui, ó. A potência é I, U. P é a potência elétrica, né? E é dada em VAT, não é? É, professor! I vai ser a tal de corrente elétrica. E o U vai ser a tensão elétrica, ou DDP. O que é DDP? Diferença de potencial. E as unidades? Professor U. Diga! Qual é a relação de trabalho e energia? Trabalho é igual a variação da energia, né? É o teorema da energia cinética. A gente já comentou. Ó, trabalho, ele é igual a variação da energia cinética. Então, e variação da energia. Ah, professor, de onde que a gente vê isso? De onde que a gente chega nessa relação? É que, se você... É... Eu vou até te mostrar aqui, ó. Eu tenho ela prontinha aqui. Ó. Rapidinho. Temos seis minutos apenas, né? Vai. Compartilhar a minha tela aqui. Tela 2. Vou colocar aqui agora. É o material que eu estou preparando que vai para o site hoje. Só um minutinho, minutinho, minutinho. Tá pensando aqui. MC Thunder. MC Thunder. Thunder Cat. Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu interromper, gente. Ver se vai mais rápido. Emocionado, né? Um público tão seleto assim. Aleluia, irmãos. Ó, abriu. Tela 2. Pronto. Esse material vai lá para o site hoje, para o meu, né? No curso Italo Vecchi. Falando aqui definição de trabalho, né? Força vezes deslocamento, né? Então, olha só. Esse trabalho, quando você pega uma carga, e ela está no entorno de outra, movimenta ela, a força elétrica produzir o deslocamento. Quando uma força produzir o deslocamento, é porque houve trabalho. Você sabe que energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B, um sistema sem perdas, né? Então, se eu pegar energia cinética mais a potencial, vai ser igual a energia cinética mais a potencial no ponto B. Então, o trabalho é igual a variação da energia cinética. Aí, a sua pergunta foi, professor, por que que trabalho está relacionado com a energia? Aí, eu vou te explicar aqui rapidamente no quadro, nesses dois minutinhos que restam. Ó, se eu pegar aqui... A aceleração é delta V sobre delta T, não é? Então, a aceleração, ela é delta V sobre delta T. Tá. Mas, se eu pegar aqui, ó, em Torricelli, V quadrado é igual a V zero ao quadrado, mais ou menos, né? Dois A delta S. O que eu vou chamar de D, de deslocamento, tá? Então, olha só. Esse estava positivo, passa negativo, não é? Então, vai ficar V quadrado menos V zero ao quadrado é igual a dois A D. Quem estava multiplicando, eu vou isolar a aceleração. Então, o 2 e o D eu vou passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, V quadrado menos V zero ao quadrado sobre duas vezes a distância, tá? Eu sei que a força não é massa vezes a aceleração? É, professor! Então, eu posso muito bem dizer que força é igual a massa à aceleração V quadrado menos V zero ao quadrado sobre 2D, né? Então, a massa está multiplicando tudo isso aqui. Se eu pegar o deslocamento aqui, ó, e passar multiplicando, vai ficar força vezes deslocamento. E se eu desenvolver esse chuveirinho aqui, ó, vai ficar MV quadrado menos MV zero ao quadrado sobre 2. Ou seja, força vezes deslocamento é o trabalho. E MV quadrado sobre 2 é a energia cinética final. E a energia cinética inicial, beleza? Então, está aí a relação entre trabalho e energia. Aliás, o trabalho, ele é até, vamos assim dizer, o link, né? Você lembra daquele mapa mental que eu fiz no carro? Ele vai ter o link das coisas que são vetoriais, que são forças, por exemplo, com aquilo que é escalar, que é a energia. Beleza? Então, olha só. Tem dois minutinhos. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. O A é ampere e o U é volt, ADDP. Sessor, você não vai falar de potência dissipada, não? Hoje não dá tempo mais. Semana que vem eu vou falar de potência dissipada e resistor. Vou falar de resistência e eu já falo de resistência. Mas olha só. Podia apagar? Beleza. Pode, né? Vamos só fazer um exemplo aqui comigo, rapidinho. Olha só. Está acabando. Já eu tenho um minuto e vinte e três só. Mas só para exemplificar. Exemplo. Se o banho do Israel, o retorno. O banho, o retorno. Se o seu Jacó falou para mim que a potência é de 5 mil watts. A tensão aqui na Ingoiais é 220 volts. Qual é a corrente? Como é que eu calculo a corrente elétrica? É só usar o piu. Você vai fazer pi vezes u. E o 5 mil é igual a i, que é o que eu quero saber, vezes 220. Quem está multiplicando passa dividindo. 5 mil dividido por 220 vai dar quanto? Deixa eu fazer aqui na calculadora. Vai apagar a qualquer momento aí. Qualquer dúvida pode me procurar aí. Tira um print aí também. Um beijo para vocês. Boa semana. Qualquer dúvida pode me procurar via Instagram. É só fazer essa conta. Acho que vai dar 22, se eu não me engano. 22. 1,000. Hã? Deu o quê? Deu o quanto? 1,000. Deixa eu...